Por que estão fazendo uma coisa aí, porque enquanto eram pessoas que ficavam realmente fora, tudo bem agora, mas são pessoas que falam que fazem a base do discurso, a ADF, que agora é assim, ADF e ADF, a base do discurso francês, que era uma coisa que o Peixê nem gostava muito de chamar. Então, aí fica esse negócio, ADF, 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 e desapareceu os que pensam no Brasil, e aí quando eu falo de mim, eu poderia falar do trabalho de toda essa primeira equipe que foi formada e que sustenta sim essa posição de não entrar no discurso da colonização. E outros novos que eu estou vendo, que também se mantêm refletindo e tentando lembrar nessa coisa da repetição, vamos dizer, e nessa domesticação da nossa posição aqui. Então é isso. Nós vamos começar já já esse negócio, a coisa da materialidade faz parte, né? A coisa da materialidade faz parte. E aí vem um negócio mais difícil que eu já vou falar. O discurso tem a sua materialidade, mas nós não podemos esquecer, quer dizer, não há transparência, mas nós não podemos esquecer que a ideologia está funcionando, né? E ela também é uma prática, você já tem essa materialidade, que é essa materialidade que aparente, que a gente vê no discurso. Então, o que que acontece é que as pessoas, eu acho, nessa leitura, começando por aí já como exemplo, né? Eu diria a escuta, a maneira... Ela falou aí. Que fica assim, né? A chuva lá fora... Podemos fechar e ligar o ar. Não pode ligar o ar? Pode ligar o ar. Sim, eu não sei. Mas só levantar. Só levantar o ar. 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 Eu não sei fechar muito. É... Ela não fecha, porque só foi fora, né? Então, o que eu acho assim, é que há uma escuta em relação ao discurso que eu estou vendo por aí, e tal, mas já faz tempo que eu percebo, de pessoas que... Bom, existe aqueles que falam que fazem a análise linguística do discurso. Desses, eu nem estou falando disso, porque isso nem tem importância. Já chamar a análise linguística do discurso, né? Essa é a ideia, né? Seria assim, você faz uma análise linguística e aí você pega o contexto e tal. Então, isso nem interessa. Isso daí nem faz mal para nós o discurso também, porque eles já mostram que estão do lado de fora. Agora, o que me preocupa é esse que pretende estar dentro e estão fazendo isso, né? Que é essa coisa desse apagamento, esse silenciamento e tal. Esses são mais compensados. Então, o que eu vejo aí é esse jogo. Porque é uma outra formação discursiva, eu diria, né? Então, está marcada ideologicamente de outra maneira, né? E que faz uma leitura a partir dessa posição, dessa outra formação discursiva em relação àquilo que a gente foi tentando construir, né? Que é uma outra. Uma outra. Uma outra, vamos dizer. Mas, pretendendo ser a mesma. É isso. Pretendendo ser a mesma. Ou seja, eles querem se beneficiar de um lugar que foi construído, né? Mas, ao mesmo tempo, a maneira como eles entram nesse lugar deslocam, faz deslizar para esse outro lugar, que é essa outra formação, que, para mim, é o que eu chamaria, que você conhece muito bem, de revisionismo. Ah, no sul falaram de eu falar da mais do discurso no Brasil. Eu começo dizendo que eu não sei se seria interessante falar, inclusive, de a mais do discurso francesa, lembra? Eu começo com questões que eu me senti numa saia justa na época. Pô, eles querem que reconhe... Eu reconheço que aqui nós fizemos um movimento que tem a ver com a nossa própria história de reflexão e, portanto, não é uma mera reprodução do que estava acontecendo lá. Embora, sem dúvida, você tenha que reconhecer, e isso faz parte da história da ciência, que o fundador é o Michel Peixeira. Isso é uma coisa. Agora, você repetir servilmente o que está ali é outra coisa. Então, que relação foi estabelecida? Eu diria o seguinte. Eu sempre pensei a questão do política, etc., e fui procurar linguagem onde eu discurso linguagem, por poder dizer as minhas coisas, onde eu poderia encontrar. Fui para a França, passei por vários autores em cursos, etc., e, aliás, não fiz nenhum curso com Peixeira, mas quando estava... Um dia antes de eu ir embora, nos anos 60, porque eu estava lá, eu vi na Santa Helena, era ali a literaria, mas pegou, né? Eu olhei, tinha dois livros juntos, um era a análise automática do discurso, estava saindo em 69, né? Isso eu li em 70, no começo de 70. E, do lado, tinha a Júlia Cristela. Eu peguei os dois, comecei a ler os dois, larguei a Júlia Cristela de lado e fui... Enchei no Peixeira, porque eu tinha... Pô, o cara fala do político do jeito que eu achava que tinha que falar e tal. Quer dizer, foi assim a minha descoberta, né? Aí, daí, pra fim, foi uma luta, porque linguista não queria... Aí, eu brinquei, porque eu falei assim, também isso. Porque lá, no começo, me detestavam. Os linguistas me detestavam, porque eu falava de marxismo e de política. Aí, fiquei sozinha. Agora, de novo, eu fico sozinha, sozinha, entre as pessoas que ainda... Todo um grupo, mas sozinha na posição teórica, né? Como se representa, porque, de novo, estão domesticando todo esse negócio e estão... Como que eu falei? Não, é porque eu li um discurso que, assim, que aí o Peixeira renega o marxismo e se aproxima do Foucault. Ah, gente, pelo amor de Deus! Sabe? Por que que não vão ler? Ao invés de ficar falando besteira que eu ouvi no céu onde aí? Pela rua ou pelos corredores? Vão ler! Onde que o Peixeira tá renegando ele? Ele tinha uma angústia enorme com essa questão. Voltando ao nosso assunto aqui, isso aí era só pra esquentar. É o seguinte, vamos começar, então, a discussão. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que o livro de referência pra pensar a materialidade é esse material de discursos, sem dúvida. E queria saber, se alguém não tem, a gente precisaria tirar uma cópia e deixar aí pras pessoas lerem. Mas lerem tudo mesmo que tá aqui, porque não é só a questão... Eu acho, assim, brilhante o texto do Peixeira, né? Mas não é só meu Peixeira, tampouco só a introdução feita por ele, né? Mas eu acho que, em geral, mesmo que há um momento aqui da introdução dele, que eu acho muito importante pra... 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 Isso aqui foi o Cortine que me deu, eu quis dizer, tirar daqui, porque eu tinha o nome dele. Eu, pra não ficar com o nome do Cortine, ele me deu esse livro, hein? Com os livros, as coisas que ele se deu, nos anos... Era 84, porque ele não queria saber mais e mais o discurso. Esse livro me foi dado pelo Cortine. Isso aqui era o Cortine, porque eu falei que ele tinha... Em todos os textos dele, vocês vão encontrar outros textos que tem aí, que tá assim... É que eu tirei, porque ele tinha uma classificação, não sei o quê, e tá assim... É, eu tirei. É, eu tirei. Né? Esse aqui foi dado por ele, eu não conhecia. Né? Bom... É... É o seguinte... É verdade que a ideia de materialidade, eu vou usar... A maneira como eu trabalho isso, tem que ver, certamente, com a ideia de... É... Consegue a santação. De matéria, de materialismo, e aí, a gente precisa ver uma tradição do materialismo histórico, e aí, a passagem de Hegel a Marx, né? Se as pessoas forem estudar, eu acho que faz parte, né? Tem que sair... Como é que você sai do mundialismo e vai pro materialismo? Enfim, tem tudo isso, né? Mas, inclusive, não dá pra fazer um percurso desse hoje com vocês, né? E eu acho que nem seria apropriado, eu preferiria aí, que algum filósofo nos assistisse pra discutir, e especialistas que a gente tem em FCH, né? No grupo de matricistas, que tem a lista, pra falar melhor sobre isso. Eu achei que o recorte que nós estamos fazendo é o que interessa. Como é que a questão da materialidade tem que parar na análise do discurso? Não é? Quer dizer, porque que essa questão nos interessa, né? E eu partiria da afirmação, de duas afirmações, eu tô improvisando, que eu preparei de um jeito, mas eu acho que... As pessoas que estão aqui me fazem levar isso pra uma certa direção. Eu acho que tem duas afirmações que são importantes, né? Pra trabalhar isso. uma delas dita pelo... Aí são vários autores, né? Assim, vamos dizer, em um certo momento se falava como o Mioner, não sei se vocês conhecem a história do Mioner, é o seguinte, ele era maoísta. O Mioner era um suíço, então, esse cara todo sintaticista, formalista, não sei o quê, mas você percebe que não é só isso, né? Que ele introduz a visão do inconsciente, ele tem uma relação com a psicanálise, outra coisa. Então, o Mioner era maoísta, né? Na época em que eu fazia a vanceira, ele tava lá sendo maoísta contra a esquerda tradicional marxista, que pra ele era um escândalo, né? Porque ele era maoísta, né? Ele era um maoísta, né? Ele estava aí, o que a gente chamava de roxista. Bom, mas ele é um dos que, justamente por essa formação toda, todas as coisas têm história, né? Estou falando disso porque ele está entre os que, justamente, falam da materialidade da língua. Quer dizer, é um, dentro da tradição linguística, né? Um dos intelectuais que reconhece a questão da materialidade da língua. Mas, e é justamente isso que vocês podem ler no Peixê que tá no L'Ângel-Troubapia, que foi traduzido lá pela língua, pela Betânia, né? Língua inatingível, né? Então, esse, o Peixê vai discutir com essa questão que, no fundo, está pressuposta pra ele durante todo o desenvolvimento do livro, é que o, 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 o nosso amigo aí, o, o Milner, fala do, aceita, né? Fala da materialidade da língua, falar que o real da língua é impossível, porque a questão da materialidade, ela tá relacionada com a questão do real, né? O que que é esse real da língua, né? É essa materialidade, isso. É, pra alguns, claro, né? Pra outros, é abstração. Então, o, 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 o Peixê vai, no L'Ângel-Troubapia, tá discutindo o tempo todo, porque pro Peixê, pro Milner, só existe o real da língua. E pro Peixê, existe o real da história. E essa é a grande diferença entre eles, e o trabalho do Peixê tem a ver, na verdade, essa insistência na materialidade da história, tem a ver com a questão da materialidade da língua. Né? Então, essas duas... E, é, então, pra ele, é, há uma relação. Então, no discurso, o que você tem, é justamente essa relação de materialidade, a materialidade da língua, a materialidade da história. E ele vai formular isso, isso no Peixê, quando ele diz, na L'Ângel-Troubapia 37, que, é, a, a... Isso vem um pouco da relação dele com o outro certo, né? Que a materialidade da ideologia é o discurso, a materialidade específica da... da... da ideologia é o discurso, e a materialidade específica do discurso é a língua. Daí, a relação material da língua com a ideologia. Então, portanto, a relação entre língua e a ideologia é uma relação material. Sabe? E, estendendo isso, e aí eu não vou explorar porque eu não tenho conhecimentos psicanais para explorar isso, mas eu tenho esperado muito que as pessoas compreendam isso até... Mas, quando o Peixê fala que o inconsciente e a ideologia estão materialmente ligados, né? O inconsciente... Então, eu estou puxando, quer dizer, tem a ideologia e a língua que você tem a ideologia inconsciente. E, lógico, quando ele fala que o que une a... O que é interessante observar quando ele fala do sujeito, da interpelação do indivíduo em sujeito, né? Claro que entra a questão... Por isso que ele fala que a gente precisa trabalhar com sujeito de natureza psicanalítica, né? Porque ele é um sujeito afetado pelo inconsciente. Então, ou seja, de novo aparece a questão da materialidade, agora na relação com o sujeito, né? Bom... Por que eu puxei essas três coisas? Porque a gente poderia começar ralando, justamente, disso que o Peixê... Que vem pelo Peixê, né? Pelo menos é a minha aventura, isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que eu estou lendo... Repetiram, mas eu estou lendo a partir do que ele diz o que é que eu posso pensar, né? E dentro... E é isso que eu queria reafirmar sempre para vocês. Eu leio de um lugar em que, vamos dizer, eu fui formada, eu tive a sorte de ser formada e foi em Araraquara, só que não era o Neste, eram os institutos isolados na época, né? E eu fui formada numa faculdade de letras que era muito privilegiada. Ela foi colada entre outros, que é o Antônio Cândido, Fausto Castilha, etc. Depois vem pra cá, né? Pra Saúl de Campos. Bom, o que eu quero só reforçar... Eu tinha no meu curso de letras, história da educação que era dada por um cara maravilhoso. Ele estava pesquisado de uma maneira incrível, aprendi muita coisa com ele. Mas eu tinha aula com o Paulo Singer de Economia. Eu fui aluna do Paulo Singer. E eu traduzia, porque eu não sabia francês lá na época. Eu traduzia o Ricardo, o Pequeneta, enfim... Enfim, todos esses autores, né? Eu traduzia com o Paulo e aí aprendia. Pra poder traduzir, inclusive ele me explicava o que era aquilo que eu estava aprendendo. Então, eu tive Economia, nós tínhamos Filosofia da Linguagem, em que a gente estudou... Com o Pochá, a gente estudou Platão, com o Lebran, nós estudamos Descartes, né? E o Fausto Castilha deu a Fenomenologia do Signum de Ambúcio. Com esses cursos que eu tive, essa foi a minha formação na graduação. Não era na forma, na graduação eu tive a chance de ter essas coisas, né? E convivia com a turma de Sociais, que sempre foi a minha vida, foi muito relacionada a isso, né? Com uma noção muito forte. Com o André de Lavouro, estivemos discutindo noção de classe, né? Que vai continuar com a noção de classe, que não vai continuar com a noção de classe. Essa questão toda, né? Que é a porção do André, contra essa, que ele estudou populâncias, né? Enfim, então, o que que acontece? Eu era afetada, é o que eu quero dizer. Na minha leitura do Peixê, o Peixê já me interessou por causa disso, porque eu tinha essa formação diferenciada no meio da linguística. e ir atrás do político na linguagem. E a primeira coisa que o Peixê fala é justamente desse... A fonte, né? Que não se traduz por confrontação, mas, enfim, essa relação de confronto do simbólico com o político. Mas, para falar disso, justamente, você precisa falar da materialidade, que é esse lugar, vamos dizer, teórico e metodológico do qual ele vai partir na posição dele. Bom, na minha leitura, eu quero dizer, justamente, então, isso para mim, quando eu fui aprendendo essas coisas, o que eu fui percebendo é que, quando eu falo da não transparência, também, que isso também foi coisa minha, né? Interpretação minha, que foi assim, por causa da minha convivência com as ciências humanas e sociais, com cientistas das ciências humanas e sociais. Eu via que eles falavam e trabalhavam com análise de conteúdo, e isso me incomodava muito. E aí eu pensava, mas que sujeito é esse que eles estão falando, né? Que sujeito eles estão falando, de que língua eles nem falavam, né? A língua e tal, mas que sujeito. Então, a primeira coisa aí, por isso que eu estou falando, a gente precisa pensar também a questão da materialidade em relação a esse sujeito, porque ele é interpelado em sujeito pela ideologia. E não se pode pensar em ideologia na perspectiva de se você, pelo menos, nessa linha posta pelo Peixê, sem pensar a materialidade. Tá? Então, aí é que eu fiz aquela declinação, vamos dizer, língua, sujeito e história, falando que há um corte em relação ao século XIX, esse corte sendo produzido pela existência da linguística, do marxismo e da psicanálise, que vão levar a pensar a não transparência nem do sujeito, nem da língua, nem da história. Isso já é a afirmação da materialidade da língua, do sujeito e da história. Por que que não é transparente? Porque tem materialidade. Agora, com isso daí, eu queria falar um pouquinho, talvez, que... E por que isso cabe bem? Até ontem eu fui procurar de novo, tem um texto, não sei se é antigo, esse daqui foi de ontem que eu estava procurando, que eu acho interessante, e eu vou entrar depois em umas coisas que são mais dentro da análise do discurso, mesmo da maneira que eu tenho trabalhado, né? Que muitas pessoas têm trabalhado. É... E que compreendem das suas maneiras, né? É... Que não vamos esquecer, justamente, o... A gente sabe que, na análise do discurso, você está sempre exposto, né? A relação com a ideologia, assim, está fora disso. Então, claro, né? Que isso faz efeito o tempo todo, mesmo quando você está fazendo ciência, ou sobretudo quando você está fazendo ciência. Então, é... Já lá atrás, né, eu lembro quando eu estava pensando isso, eu fiquei curiosa em ver como é que era definido matéria, etc., mas pensando no materialismo mesmo, né? Então, aí, essa ideia, mas já feito o deslizamento do Hegel para o Marx, né? Então, a matéria como substância suscetível de receber uma forma. Isso, para mim, foi muito importante encontrar, porque eu não conhecia. Porque a minha formação na linguística era o Eumus Léo. E o Eumus Léo vai falar de forma, de matéria e de substância, no estruturalismo. Né? E... E eu queria ver, então, né, matéria, né, do ponto de vista, então, do materialismo histórico, do marxismo, etc., fui estudar e tal. Embora já na minha graduação tivesse lido, necessariamente, o manual de economia da URSS, né, que era obrigado, o manual de economia da União Soler, da época, no hidrácio desse tamanho, onde era só o materialismo, estava lá o tempo todo. Bom, mas aí, isso me interessava, né? Então, a matéria e essa substância suscetível de receber uma forma. Né? E... E... O Papo, agora, fez uma... Uma encíclica. Uma encíclica, justamente, contra, né? Ou seja, de... Uma encíclica, contra a ideia de materialismo. É. Do marxismo. Do marxismo, né? Mas, principalmente... Não, mas esse Papo, ele faz isso que esses meninos aqui, bombão, estão fazendo, né? Estão voltando lá atrás para tirar tudo que tem. É. Que você já foi para a frente, eles vão tirar esse Papo aí, né, da Inquisição. É. Então, isso é triste para mim, porque pessoas que pedem se conciliar melhor com o catolicismo, né, se assustam, né? Porque com cada vez pela frente... Elas vão ficar disponíveis, então tem essa... E aí, aí, essa coisa que a gente tem que distinguir entre o materialismo dialético e o materialismo histórico, né? Eu vou sendo um histórico menos abrangente do que o dialético, pelo menos, né? E aí, eu vou dar por sabido algumas coisas só para passar para chegar no que eu quero, né? Eu quero chegar na forma material, que é uma coisa que, para mim, era importante formular. Então, o materialismo dialético, né, que é uma doutrina do marxismo, como todos não sabem, né? Tem como ideia central que o mundo não pode ser considerado como um complexo de coisas acabadas. Isso também é importantíssimo quando eu aprendi. Mas de processos. Tá lá, já. E isso era importantíssimo para análise do discurso. Porque, em análise do discurso, o princípio dela é trabalhar com o não acabado. Quer dizer, não é por acaso, é porque o peixe era um narcista, né? Claro, né? Quer dizer, pensar a língua como processo, né? Então, de coisa acabada, mas de processo onde as coisas e os reflexos dela na consciência, os conceitos, né? Que esse reflexo na consciência são os conceitos, que estão em incessante movimento gerado pelas mudanças qualitativas. Aí vem aquele negócio do qualitativo que se transforma em qualitativo, né? O que eu acho interessante aí, quer dizer, além da ideia de processo que eu estou falando, é essa ideia de olhar as coisas e os reflexos dela na consciência. Aí a gente vê aquele negócio, que é a questão da prática, da prática, isso que a gente pode ver mais tarde, né? E que a gente pode pensar o discurso desse jeito e que eu insisto, que eu preciso falando que a consciência não precede a existência, a existência nessa perspectiva que precede a consciência. Então, isso daí, eu falo contra justamente todos esses caras que tem um sujeito que tem muita boa vontade, que tem uma consciência maravilhosa e que é só uma questão de fazer a consciência se transformar em experiência. É o contrário, né? Quer dizer, é a experiência que vai, que precede a consciência. Então, é isso. Então, no fundo o que eu estou querendo dizer, a questão da ideologia, a questão da produção dos sentidos, das posições do sujeito, não são uma questão de boa vontade por causa dessa materialidade do sujeito. Eu estou insistindo para vocês nessa coisa, porque se percebe melhor que existe uma materialidade do sentido, se percebe melhor até essa materialidade da história, mas poucos percebem a materialidade do sujeito. E essa questão da interpelação de dirimir sujeito pela ideologia tem escrita nela a ideia de materialidade do sujeito, que as pessoas passam por cima. E aí começa esse sujeito, origem em si, tá? Que é uma abstração, justamente em relação a essa perspectiva. E essa ideia do movimento, que é tão incessante movimento, né? Na história, vamos dizer, é esse incessante movimento. E no materialismo histórico, você vai falar justamente, quer dizer, o que vai ficar, tem isso tudo, o que está pressuposto, né? No materialismo histórico. Mas o que eu tirei para comentar, que eu achava importante isso aqui, ó, é que o modo de produção da vida material condiciona o conjunto dos processos da vida social e política. As condições de produção que nós falamos no discurso, lógico, dita de uma maneira, né, muito distante dessa daqui, mas, então, o modo de produção da vida material condiciona o conjunto dos processos da vida social, política, etc. Né, então, e justamente essa ideia de que a vida é produzida, aí, para nós, o discurso é produzido, o sujeito não é produzido, então, tem essa coisa do... Lógico, que aparece como já estamos sempre lá, né? E isso já é um efeito da ideologia. E eu tinha deixado de falar lá atrás, mas que eu gosto muito, eu não posso ver quando eu falo isso, mas que eu falo, né, que a... Mas acho que aqui, quando eu falo da ideologia, o que ela tem de comum com o inconsciente é que as duas são uma estrutura de funcionamento em que não aparece justamente o modo como elas são constituídas, né, não aparece para o sujeito. Como é que a ideologia se constituiu mesmo, por que que ele parece ideologia e não naquela, etc. Porque a estrutura e o funcionamento dela é tal que, justamente. Aí os caras ficam pensando, não, mas se a gente desventar a ideologia, aí o sujeito fica, ó, né? Então, e que foi a doença infantil da análise do discurso, né? Isso é o que o Tim que fala e acho que ele tem razão. No começo, meu, não deixei bem, sou bom, a gente faz a análise do discurso e o cara aprende a ouvir, e aí ele muda ideologicamente, etc, etc. Sem pensar, sem levar a sério que a materialidade é, a materialidade mesmo que está escrita aí nesse sujeito, e, portanto, não é assim só. Mas isso não quer dizer que não haja. Mas aí, sim, aí mais tarde, e aí foi que eu ouvi o Peixinha, só ouvi uma vez, só ouvi, e só ouvi uma vez. Não, ouvi para o telefone também, mas ele vinha para cá, né? Eu tinha convidado para ele fazer um curso, então não vou ver. Ele vinha no ano seguinte, em agosto. E ele morreu no final do ano, em agosto. Mas quando eu ouvi falar no Rio de Janeiro, que foi o André Villalobos que me avisou justamente, isso para dizer, por que eu não falo nem o CCB? Foram mais meus amigos de fora da linguística que me ajudaram para fazer as coisas do que os da linguística, provavelmente. O André falou assim, e sabe aquele sujeito que você gosta muito? Eu vi o nome dele num programa que vai ter no Instituto de Ciência Política no Rio de Janeiro, com um nome famoso, é um antigo mês assim. E aí, eu falei quando, ele falou amanhã, eu tomei um ônibus aqui, durona do jeito que eu era lá, né? Eu peguei um ônibus, cheguei de madrugada lá em São Paulo, fui direto lá, fiquei sentado na frente do troço para abrir, ainda não estava aberto, e fui assistir, aí eu vi o Peixê falando, e ele, por que eu estou falando isso? Porque ele fala, ele estava insistindo, fervorosamente, e tinha um grupinho de quatro pessoas que eu fiquei conhecendo, eu só lembro o nome da Liliane, mas eu tenho o papel onde eu anotei o que o Peixê estava falando, onde eu guardei, e tem o nome das pessoas, eram quatro pessoas, três delas continuavam a viver no México, e eram amigos do Peixê da época que ele ia muito para o México, e um deles era do México, mas tinha mudado para a Argentina. Se dispersaram também, né, desse grupo. Bom, mas o que o Peixê insistia nessa exposição? A ideologia é um ritual com falhas. E essa coisa importante, por causa do real, da história, é que... Ai, meu Deus, eu vi ontem ainda, né? Quando eu disse isso, que eu estava lendo, eu gosto muito. Eu acho que ele está no deslocamento, ou é no arquivo. Quando ele fala disso, que é a ideologia do Tóquio, e aí ele fala que o ato falho é... Se ressoar na história, é que vai haver mudança. Se não ressoar na história, não adianta, né? Quer dizer, tem que haver esse ressoar na história, para que haja uma transformação. E aí, aí vem como ressoa, né? Não é pela vontade do sujeito, eu também não acordo e falo assim, hoje eu vou mudar os sentidos todos, e tudo para a sociedade vender a outra, né? Quer dizer, então, é revolução, é isso, é aquilo, como é que muda isso, né? Como, então? Que é a grande questão que ele coloca. Agora, em relação ao sentido, é isso, quer dizer, vai sim havendo esses deslizamentos de sentido, esses deslocamentos do sujeito no processo, nesse processo que, no nosso caso, se trata do processo discursivo, tá? Então, isso aí, que eu me interessava, né? A outra coisa que me interessava, era, cadê? Tá aqui, eu não sei como é que eu cheguei lá. Era chegar a noção de práxis de umas coisas aqui, e ontem eu fui ver como é que eu cheguei, queria lembrar. Bom, então, começando pela ideia de materialidade ainda, né? O mundo sendo o tema, né? Eu falei do materialismo naquela hora, então, agora, pensando a materialidade histórica, então, agora, pegando pela materialidade, né? Diretamente. Então, o que a gente deve... O que é, através do materialismo, o que você vai pensar é a materialidade histórica da vida dos homens em sociedade, né? E o que significa isso? Isto é, trata-se de se descobrir pelo movimento do pensamento. Começa aí, aí que eu acho importante, né? Na base do discurso, também essa relação com o movimento do pensamento. Se trata-se de se descobrir pelo movimento do pensamento, as leis fundamentais que definem a forma da organização dos homens em sociedade, através da história. Aí começa, pra mim, né? Começou a aparecer a importância de considerar, né? De não poder deixar de considerar a história. Daí, no descimento da Denise Malvinia, do Guiomu e tal, ensinando essa coisa, né? Porque, se a gente tá pensando na materialidade, você... Aí, isso é o que eu sei falar. Tem a materialidade da minha, mas tem a materialidade da história. E eu tô preocupada e sempre estive com a materialidade de sujeito. Né? Porque é onde foi menos falado, e onde me interessa muito, porque essas duas coisas estão aí, né? Isso significa, quer dizer, essa perspectiva aposta, né? Pela materialidade histórica, né? Em relação a... E essa questão da organização dos homens em sociedade através da história, ela resulta numa coisa que vinha de muito antigamente, que houve... Bom, mas aí, eu não vou falar da história, mas teve, por exemplo, eu tô falando lá desde os gregos, mas, por exemplo, Heráclito, ele pensava diferente. Então, ele foi uma exceção a isso. Mas, em geral, sempre se pensou a separação sujeito e objeto aí na nossa tradição ocidental. E, com erradas exceções, que eu não vou falar mais uma delas, por exemplo, Heráclito. Mas, o que acontece no materialismo histórico, justamente, é a superação da separação entre sujeito e objeto. E isso é outra coisa importante pra pensar a questão da materialidade discursiva. Por quê? Porque, quando você pensa essa superação, essa separação, você precisa introduzir na sua reflexão a noção de contradição e de movimento no mundo. Que o mundo tá em movimento e que existe a contradição. No Renascimento, a ideia de separação é fortíssima. Então, contra isso, é que teve que se lutar pra chegar nessas coisas. Então, com isso daí, eu não sei se eu sigo a minha setinha do lado de cá, ou se eu vou lá de cá, pra chegar lá. Se eu vou pensando, eu vou pôr tudo junto. Bom, vamos dizer. Uma das coisas importantes, pra mim, quando eu li isso, eu tô contando um pouco um certo percurso meu. Eu achei que era melhor ela fazer, porque o resto tá escrito. um pouquinho, né? Se eu falo, o que tá falado. Ou o Peixinho, ou eu. Mas eu preciso mostrar que ações a gente pode fazer pra chegar lá, né? E por quê? Então, pra mim, logo, me veio a questão de que se eu penso essa contradição, movimento no mundo, e não penso a separação, sujeito e sujeito, essa é uma saída da lógica formal. que já tá na dialética do Hegel, e você já tem isso. Mas tem de uma maneira idealista. Como diz, acho que foi, não sei se foi no Lalante, que eu li isso, um outro tempo, ou em algum outro autor, mesmo em algum autor que eu não vi dentro, fala que o que o Marx vai fazer é virar o Hegel do ponto de vista, né? Então, porque o Hegel vai tratar a dialética idealmente no plano do espírito, das ideias, né? E aí entra o marxismo, o materialismo histórico, que exige, porque o mundo dos homens, na verdade, exige a materialização. Essa materialização, quer dizer, você não pode tratar a dialética idealmente, né? Mas materialmente, aí entra de novo essa coisa, da materialidade. E é aí que entra a noção de praxis. Porque a praxis, né? Dentro dessa perspectiva da materialidade histórica, do materialismo histórico, ela é a transformação, essa ideia da transformação que eu estava falando, né? Mas é a transformação objetiva do processo social. é a praxis. Isto é, a transformação das relações entre homem-natureza e homem-homem. Bom, se vocês lembrarem, eu sempre começo o meu curso definindo a linguagem como trabalho. e eu não falo praxis ainda porque não dá pra introduzir a noção de praxis na introdução, a análise do discurso, né? Assim, de cara, assim, de ter que explicar. E aí sim, que aí a gente tem maria a análise do discurso de vez com alguns aí, né? Você começa a falar do marxismo, você começa a falar do discurso, da linguagem, você está falando com linguista, você está falando, né, a partir desse lugar. Então, por que eu começo como trabalho? Por causa disso, porque a ideia de trabalho, tem a ideia, eu falo, sempre eu falo, o trabalho como essa relação entre o homem e a realidade natural e social. Ou seja, essa relação homem-homem, homem-mundo, homem-natureza. Então, eu estou pensando o trabalho como materialidade, a praxis aí, como parte dessa relação. Bom, e aí que eu estou pensando a linguagem como materialidade, né? Eu estou pensando a linguagem com práxis. E aqui eu não sei o que eu estou escrevendo em situação. Ah, sim, lógico. Isso remete à ideia de situação concreta. O que quer dizer, o que eu estou querendo dizer com a situação concreta? É isso que a gente vai ver depois, condições de produção, uma questão de... uma questão de... né? Esse concreto, justamente, não é empíriso, é o concreto, justamente, é o material concreto. Ou seja, são as múltiplas determinações que estão funcionando aí. Essas determinações políticas, econômicas, sociais, etc., históricas, que estão presentes, então, nessa relação, nessa práxis, ou que você toma isso como em práxis. Isso, lógico, né? Aí, vem esse negócio, né? Que, como é que eu... ainda continuando nessa perspectiva, pensar esse caráter material e histórico que está presente quando você pensa a questão da linguagem, né? Quer dizer, como é que eu introduziria, porque eu estou falando aqui da materialidade e da história, que está entrando aqui na história histórica, né? E, então, o que está dito, vamos dizer, dentro do materialismo histórico em relação a isso, é que o caráter material, por exemplo, dessa questão, está em que os homens se organizam na sociedade para produzir e reproduzir a sua própria vida, né? Então, os homens se organizam em sociedade para reprodução, né? Produção e reprodução da vida. E esse é o caráter material, né? Que está presente aí na relação do homem com a sociedade, que é essa produção. fora. Aí que eu coloco nos meus escritos, as pessoas não percebem, elas pensam que eu estou só falando, assim, né? Mas eu tinha lido antes para poder falar, lógico, né? Eu vou colocar a questão da linguagem, da língua, como fazendo parte da... Então, tem uma formulação minha que é que é a linguagem como produção, o discurso, como produção da própria vida do homem. Quer dizer, eu estou definindo, na verdade, o discurso com praxis, né? Como materialidade, né? Ele está aí e que eu falo que faz parte da produção social ao geral. Na linguagem, né? Aí, sim, aí começa a distinção. Só que a linguagem tem a sua materialidade, aí começa. Por quê? Porque ela é simbólica, é a materialidade simbólica que é diferente da produção de um machado pra cortar uma água, né? Quer dizer, que é um trabalho também e que tem a sua materialidade, né? Esse trabalho, vamos dizer, né? Mas que é manipulador, vamos dizer, de manipulação. E o simbólico tem a sua própria natureza, que é essa do discurso, né? E a questão do histórico, do caráter histórico, é justamente que o homem se organiza em sociedade pra produzir. Agora, o histórico está em como eles se organizam através da história. O como eles se organizam é através da história. Mas aí entra o Paul Henrique, eu acho que me enriqueceu enormemente, porque aí parecia assim, né? Então, a história como um instrumento. Não. Porque, como diz o Paul Henrique, a história é história, não é porque o sentido tem uma história, não. A história é história porque os fatos reclamam o sentido. Então, aí é dependendo do fato mesmo, né? Quer dizer, do processo. Então, aí a gente pode pensar esse movimento do pensamento através da materialidade histórica da vida dos homens e sociedade. E daí se liga a questão da materialidade. A homem é sociedade e a história. Então, assim, o movimento dentro do pensamento através da materialidade histórica da vida dos homens em sociedade. Isso. Aí volta aquela ideia que está lá que eu já falei, né? Que o mundo, então, não é pensado como um complexo de coisas acabadas, mas de processos estando em constante movimento, né? E aí é que, para mim, as condições de produção que são materiais da vida, da vida política e social. O que mais que eu queria aqui dizer antes de entrar propriamente em uma questão da... Ah, isso me interessa. Ah, sim, isso ainda é uma... 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 Mas é só lembrar que o seguinte, quem deu esse nome para o que fazia Marx foi o Engels. Né? Se o Marx falou, agora vou fazer materialismo histórico. É assim que as pessoas fazem. Eu acho interessante quem leu já Marx, Freud, não sei o que, Sociedual de Sé, é muito interessante ler. O processo de produção de uma teoria, quer dizer, como é que... É a questão da relação com a ciência. Como é que você entenda a sua ideologia, como é que você... E como você, como diz o Peixe, por causa da materialidade da justificação, né? Da linguagem, do pensamento, da vida, etc., do outro sujeito, você não pode falar do lugar do outro? Então, como que o Marx, significa na sua teoria esse lugar do operário, não sendo operário, quer dizer, eu gosto muito desse disco do outro século, que acho que é Marx, Freud, Marx, Lacan e Sociedad, não, Freud, Marx, Freud, Marx, Freud, Lacan, Freud, Marx, Freud, Marx, sozinha, Eu estou bom. Você já disse também? É isso. É, bom, e aí eu volto à ideia, aqui, né, a ideia de, porque você tinha a ideia de matéria como forma e como espírito, né, vamos dizer, né, e a ideia cartesiana, né, forma e espírito, né. E aí, a gente vai passar para, agora, para trabalhar com a ideia e com essa relação entre matéria e forma, né, na questão da análise do discurso, né, tal como eu visei a partir de um certo momento no meu trabalho, né. Bom, aí, eu gostaria de lembrar um negócio aqui, acho que aqui eu escrevi de uma maneira interessante, eu gosto do jeito que eu escrevi. Está bem no começo. É, que... É... Aqui eu falo da materialidade, justamente dizendo que a língua não é transparente, ela tem a sua ordem, com a linguística, a gente fica sabendo isso, marcada por uma sua materialidade que lhe é própria. Com o marxismo, a gente fica sabendo que a história tem a sua materialidade, o homem faz a história, mas ela não é transparente para ele. Finalmente, com a psicanálise, é o sujeito que se coloca como tem sua opacidade, superior e a sua materialidade. Ele não é transparente nem para si mesmo, né. São coisas, essas diferentes formas de materialidade, de não transparência, que vão constituir o cerne do conhecimento, né, de cada um desses campos de saber aí. Bom, como é que fica, então, a questão do caranais do discurso? Ela vai trabalhar, né, nessa relação dessas três coisas. Mas, mais aí, e é isso que eu insisto, porque também já li muita besteira, que a partir do meu, de coisas que eu digo, do empremeio e disso tudo, né, o empremeio, para mim, não é simplesmente uma coisa, outra e outra, né, é a relação contraditória, justamente, que existe entre essas coisas, né, que, para que se constituírem, elas, né, estão em contradição. Então, eu digo, mas, no entanto, essas formas de conhecimento vão constituir um lugar teórico que é favorável à elaboração da análise do discurso, né, sobretudo em direção à formulação do que seja discurso. Mas, e aí que está, o modo como esses três campos de saber se relacionam é particular e demandam algum comentário. E aí, eu pego do Teixeira, que está em uma ferramenta de tempo, está em três lugares, mas eu junto aqui numa afirmação, que eu acho interessante, que ele diz, não se trata de se fazer uma adição ingênua dos três para desembocar em uma teoria do discurso. Não se trata, decididamente, de tocar ao triplo real da língua, da história e do inconsciente. Então, ele fala triplo real, justamente, aquela ideia que está no estruturo e acontecimento, quando ele fala que tem, né, que não há só um tipo de real, né, são vários. E quando ele está falando em real, ele está falando nessa materialidade, porque o real da língua é a materialidade real, né, na escrita, né. Então, se trata de tocar ao triplo real da língua, da história e do inconsciente, pressupondo-se uma teoria mais ou menos geral de um mesmo objeto, né, não é algo. Ao contrário, nada nos autoriza a pensar que estamos falando da mesma coisa. Ao contrário, o objeto do discurso se constitui em seu sentido próprio, pensando a materialidade discursiva, que não é apenas um reflexo da mistura dos três campos acima referidos. E isso é muito importante. E era esse o grande desafio para mim. Compreender, então, que materialidade é a materialidade do discurso, que não é mero reflexo da materialidade da língua, da materialidade da história e da materialidade de sujeitos. Ou seja, como é que você trata disso, né, pensando que materialidade é essa, né. Aí eu digo, eu tenho aqui a análise de discursos potencialmente de seus objetos próprios, porque toco com os bordes da linguística, da psicanálise, etc. Eu digo que o que a gente poderia dizer é que a análise do discurso pressupõe a linguística, o marxismo e a psicanálise, né, porque eles constituem um corte epistemológico em relação ao como as ciências humanas se constituíram, né, no século XVIII e XIX. Mas pressupõe significa que há, e isso eu falo em outros trabalhos meus, desde o começo. Você não tem uma aplicação, uma mera aplicação da linguística na análise do discurso, ou da história, etc. Você tem uma relação aí que é outra, né. Bom, agora, é verdade, ela pressupõe a análise do discurso, pressupõe, pressupõe essas três, né, porque ela vai se constituir da relação entre três regiões científicas, né, a da teoria da ideologia, né, a da teoria da sintaxe da enunciação e a do discurso. E é da do discurso que é a determinação histórica dos processos de significação. Justamente essa ideia de significação como processo é própria da análise do discurso. Isto é, não é da semântica anterior, né, isso é uma coisa, é um corte, né, Cláudia? É um corte muito sério, né? É, bom, e lógico que o Peixê fala, você parece bem que ele fala que é uma teoria psicanalítica do sujeito, né. Bom, eu digo que isso é a condição de aparecimento da análise do discurso, né, que se você vai aplicar essas coisas, você vai ter a análise do discurso. Você tem que pensar essas relações, né, e como é que a análise do discurso vai se constituir, né, pensando as relações entre elas. E essa relação, justamente, como eu digo, não é de aplicação e também não é de soma, não é de adição. Não soma isso com isso, mas isso e dá aquilo, né. E ele vai outra vez, essa é a ideia pra mim do entremeio. Que ele vai dizer de novo, quando ele vai falar da... Agora, falando dentro dos estudos da linguagem, você tem a tendência formalista, né, a tendência da linguística da fala, a da sociolinguística, lembra? Aí ele fala assim, a análise do discurso não é uma quarta tendência, né, que se constituiria a partir da relação entre essas, não. A análise do discurso é outra coisa, não é mais uma tendência dentro da linguística, vamos dizer, né, mas ela vai trabalhar justamente a contradição entre essas três, né, no fundo, cada um pra se constituir deixa de fora alguma coisa e a análise do discurso vai perguntar pra é cada uma delas, por isso que elas deixaram de fora. Mas não é pra simplesmente somar essas coisas e formar o seu objeto. Não, vai questionar o porquê foi necessário que isso ficasse de fora. Ou seja, o que ele está dizendo é que a existência da sociolinguística, da linguística da enunciação e da linguística formal, elas têm uma função heurística pra análise do discurso. Justamente por quê? Porque elas não trabalham com a materialidade do jeito que a análise do discurso vai trabalhar. Porque a linguística, pra poder pensar a materialidade da língua, quando pensa, que é o caso de algum autor ou outro, em geral elas trabalham com a forma que se trata, afinal, não tem materialidade que entra ali, é a forma que se trata. Uma pessoa como o Chomsky trabalha com a forma que se trata, conforme ele liga. Então, quando trabalham com a materialidade, elas deixam de fora o sujeito, justamente. A nossa questão é que nós vamos trabalhar a materialidade da língua pensando a materialidade do sujeito. Ou seja, nós não trabalhamos com a língua em si, nós trabalhamos com a língua funcionando na história, na sociedade. No funcionamento do sujeito. É... Aos dias em dia, mas... Vai dar tempo ainda, deixa eu ver aqui. Eu quero... Eu marquei, marquei, marquei... Então, deixa eu ver aqui se tem, se tem, se tem, se tem, se tem, se tem, é, 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 é isso, é, é isso que é. Antes disso, eu vou, vou falar da tal da fala material, finalmente, né, que eu acho que é importante, bom, então, eu acho que o que eu fui insistindo aí, era a ideia de processo, a ideia de materialidade, né, é, e pensar a materialidade, não só da língua e da história, mas pensar, porque isso, o Peixe, eu acho que esclarece, quando fala que a discursividade, ela, é, os efeitos da língua, sujeita a falhas que se inscreve na história, né, e aí, pra mim, vem a ideia de, da, da, da teoria do discurso, se é a determinação histórica dos processos de significação, pensar essa ideia de processo aí, né, nessa afirmação dele, e perceber, portanto, né, que, é, é, e aí, isso também é uma afirmação minha, quer dizer, que nessa, nessa questão de ter um, o processo de significação, você tem também o processo de constituição do sujeito, então, sujeito, sentido, se constitui ao mesmo tempo, porque ele tem uma afirmação preciso, né, de verdade, bom, você, então, de movimento, na língua, etc, etc. Bom, tem toda aquela coisa minha, de parar, fazer polissemia, e da tensão, etc, que eu também acho que tem que ver com a materialidade, mas eu vou deixar de lado, hoje, então, não daria pra explorar. Bem, mas que era, já desde o começo, pra não ficar preso da ideia de que só há repetição, pra mim, desde o começo, a linguagem era, né, repetição e deslocamento, né, quer dizer, e, essa é a relação, isso, pode, senão eles vão, vão almoçar daqui a pouco, ao invés de tomar o cafézinho, né, e também tem que ver com a materialidade, mas eu não vou, é, bom, eu tinha aprendido, né, na, quando eu era esculturalista já, é, a perceber a materialidade da língua, né, por causa da maneira como os culturalistas trabalham, quer dizer, né, quer dizer, essa coisa de você perceber a ordem da língua, que ela tem uma certa ordem, que há um real da língua, né, a diferença, simplesmente, eu acho, em relação ao discursivo, a diferença, simplesmente, não é uma grande diferença, é a ideia que é sujeita a fálido, que é relativamente autônoma, que não é fechada em si mesmo, etc, etc, né, e a ideia de processo. Que a gente vai trabalhar na análise dos cursos, vai estudar toda a diferença ao estruturalismo. Mas há algumas coisas que eu aprendi no estruturalismo, que eu confesso que já me mostravam, é, que eu podia, bom, então eu tinha aprendido já no estruturalismo, eu fiz, a minha tese de mestrado, a minha dissertação de mestrado foi em Elvia, e eu já tinha aprendido, né, com ele, algumas coisas, e uma que me impressionava muito, que me impressionava mesmo, né, muito era, por que que havia diferenças entre línguas, no fundo, é a materialidade da língua, né, que já está aparecendo aí, porque, que que diferença é essa, era assim, ele falava assim, precisa da palavra, é, em português, ele não falava em português, mas eu estou falando, em português, a gente tem a palavra madeira, em francês você tem boá, então ele falava outras línguas aí, como, né, norueguês, outras coisas assim, que eu não sei falar, então vamos pegar só o português e o francês, e talvez o inglês, o útero, né, é, você vê que elas recobrem realidades, entre aspas, diferentes, aí vem pra nós a diferença entre o real e a realidade, porque, na realidade, você já tem uma construção imaginária e tal, né, aí tem aí algumas, outras variáveis, né, a questão de óculos não está funcionando, então, é o seguinte, na, 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 o português, quando você fala madeira, é assim, você pode falar assim, beleza de madeira, né, ele foi cortar madeira lá no mato, né, É a árvore, né? Os arrequinhos, então, é pé de pau. Aquela árvore ali tem flor? Não, não, é só um pé de pau. É um das dicas, é um pé de pau. Então, é... Ah, é? Eu tenho que cortar um pé de pau. Então, seja herdado. Seja herdada a população local. Pé de pau. Então, é o seguinte, é o seguinte. Aí, então, o que já aconteceu? Ele vai dizer isso, né? Então, você faz um recorte desse. Agora, boá, em francês, é totalmente diferente. Porque boá é bosque e é madeira. E eu posso dizer em Itablan, boá. Ejvém me pôme, né? Eu, boá. E em português, você não vai passear na madeira, né? Você vai passear no bosque, né? E depois o recorte de um também é um pouco diferente, né? Bom, isso... Isso, na época, era para mostrar a autonomia da língua em relação à realidade. Tá? No estruturalismo. Né? Era o... Por isso que eu queria dizer a vocês. Não estou dizendo que é a mesma coisa. É que a minha cabeça já estava rodando em outro sentido, né? Na ideia de processo, isso e aquilo e tal. Aí eu comecei a perceber, porque ele fala, então, o seguinte, ele fala assim, na verdade, o que a gente tem é o seguinte, no mundo todo, para todas as línguas, vamos dizer, você tem uma coisa que se chama sans, que, enganosamente, as pessoas traduzem e não for sentido, por exemplo. Mas, para mim, o sans, que eu quer sans para ele, não é bem o sentido. Porque, aí ele fala assim, você tem o sans, que é esse geralzão. Então, sobre o sans, as diferentes línguas jogam as suas formas, né, sobre o sans. Então, as línguas imprimem suas formas sobre esses sans. A porção que cada língua tem dessa forma sobre o sans, é... 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 matéria para ele. Que a matéria é o sans já com a sua forma. Isso me lembrava, lá no marxismo, essa ideia da necessidade de você relacionar matéria e forma. Então, aí, deixando ele de lado com o estruturalismo, eu comecei a trabalhar com o que eu chamo de forma material. E a primeira vez que eu percebi que não era evidente, porque era a forma material, foi uma randã, que me pediu, porque eu escrevi um artigo, ele veio aqui, e eu discuti com ele, um artigo que eu tinha escrito para... em homenagem a Denise Maudidier, quando ela tinha morrido, que era a língua brasileira que eu traduzi, e era para publicar na revista Mentes, de Minanter, de onde era a... que é a HD, que era a Denise Maudidier. E ele leu para mim, e falou assim, só que você precisa definir o que é a forma material, não sei o que é isso. Ele falou, como que eu não sei o que é isso? É uma risco, é uma risco de discurso, não sabe o que é a forma material, né? Ele falou, não, Elin, nós não usamos a nossa forma material. Aqui, olha, se você fala, em geral não aparece ela definida como está, e aí eu defini, sabe? É a forma material, agora não sei o que está. Eu só devia ter pego esse onde eu defino direitinho. Mas, para mim, a forma material, de toda maneira, agora dizendo, né? A forma material é essa, né? Para mim, que se distingue da forma empírica e da forma abstrata. A forma abstrata seria essa que é simplesmente um elemento de uma rede, de um sistema, né? Quer dizer, não. E a forma empírica é essa que você usa, ou seja, essa que corresponde já a uma realidade que já é resultado de um processo. E a forma material é o processo, é a materialidade que está ali, é ela enquanto processo. Agora, histórico, né? Quer dizer, encarnada no mundo. Então, aí entra, e aí também eu senti necessidade, justamente por causa da maneira como falavam, da história, da língua, de chamar, pensar isso, como sendo a historicidade. A historicidade, para mim, está, quer dizer, quando eu penso o texto, está na maneira como o sentido se constitui em um texto, se textualizam, ou seja, como que os gestos de interpretação vão constituir uma textualidade, na sua materialidade, né? E isso, para mim, tem um... Eu posso pensar a historicidade em relação a isso, mas eu posso pensar a historicidade já na própria forma material, ou seja, como é que houve aí um processo que constitui essa forma em relação à outra, né? Que poderia estar aí. Por exemplo, se eu digo, é aquele negócio, né? Não há liberdade sem luta, ou se eu digo, não há liberdade sem paz, né? Há uma forma material aí que atesta um processo de significação em que o sujeito a história e a linguagem pensados na sua materialidade, né? Que vai dar uma diferença de formações discursivas para mim, porque não há liberdade sem luta e não há liberdade sem paz, né? Quer dizer, são dois processos, eu diria, de significação, que distinguem duas formas de você qualificar, quer dizer, qualificar liberdade. Vocês entenderam isso? É complicado, não sei, né? Mas eu fiz uma transposição aí, uma transferência, chamaria como o Peixê chamaria, eu deslizei do sentido do estruturalismo para o sentido da análise do discurso, como o Peixê faz muitas vezes também, eu acho. Eu reconheço no Peixê uma formação por causa do autossérito, etc., que vem do estruturalismo. Por isso que, por exemplo, eu tive uma grande discussão com a Claudine Normand, porque ela disse que o estruturalismo na França, e assim como Sartre dizia, era uma grande barreira ao marxismo. Eu não sei se é. É a maneira como foi praticado. Porque eu, por exemplo, sou estruturalista, graças a Deus, isso significa para mim a resistência nos anos 60 da ditadura, que, se estruturalista naquele momento, eu, Isidoro, Einstein, etc., era a esquerda. Na reflexão, porque os outros estavam fazendo análise de conteúdo. E nós já estávamos reconhecendo coisas. É interessante isso, né? Que a ideia de estrutura era muito importante saber no momento da ditadura. Saber como é que funciona uma estrutura. E a gente estava... Eu lembro quando a gente dava aula, nossa, era gozado, porque eu estava falando do IEM, mas era uma coisa mais formal, formalista, abstrata. E os alunos... Mas aí é que vem, né? Numa ditadura, quando você não pode falar da coisa, e ela significa aquilo que eu acabei escrevendo, é por causa dessas experiências minhas. Os meus alunos sabiam que a gente estava falando de outra coisa também ao mesmo tempo. De como, na verdade, se colocar frente ao que estava acontecendo. O que estava... Sabe que história nós estávamos fazendo naquele momento. E falando de estrutura, de... Era gozadíssimo isso. Até no livro da Icons, eu ponho isso. Que o estruturalismo para mim, não pelo conteúdo dele teórico, mas pela maneira como ele significava, como... Na relação com as outras maneiras de significar o conhecimento na universidade, a gente era... Os que incomodavam, na verdade, com o estruturalismo. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Por isso que eu falo. Isso me dá muita... Isso que, para mim, é a ideia de materialidade, de não conteúdo, de não... Da coisa não empírica. Não é? Mas de como ela significa materialmente, de como... Ela tem a sua materialidade, aí vem isso, né? Não está... Não é isolado, é processo. E aí, quando eu digo também não é isolado, e aí é que eu dou importância, e reafirmei durante toda a minha... Vamos dizer assim, o meu percurso na análise do discurso, a importância da noção de formação discursiva. E de que você tem uma conjuntura ideológica, aí você tem um complexo de formações discursivas, etc. Porque é só através desse complexo que você pode tornar visível essa materialidade que está inscrita nessas formações e que fazem com que X não signifique Y. Enfim, porque que nem mesmo dizendo a mesma coisa, eu posso estar significando uma coisa totalmente diferente do outro. Quer dizer, é por causa da formação discursiva. E aí, eu não saberia ainda dizer muito claramente para vocês, mas aí está investida também essa questão da materialidade. Quer dizer, né? Como é que... Se você pensa a formação discursiva, não... Justamente, não como um arcabouço, não como um... Mas pensando a relação do sujeito com a materialidade da língua e ele interpelado ideologicamente. Então, como é que ele se inscreve em uma formação e não em outra? Essa formação tem uma materialidade. Bom, e por que não dá mais tempo? Eu vou fazer um corte, que tinha algumas coisas, assim, que eu ia ver daqui, eu ia ver daqui, que tinha marcado onde foi. Deixa eu ver aqui, pelo menos, o que está chamando a atenção? Eu falo umas coisas aqui, mas eu vou te dar. Isso, é aqui mesmo. Eu vou dizer assim. Ao dizer... Eu vou ler um pouquinho aqui, só, para lembrar que eu cheguei. O sujeito significa, em condições determinadas, em período, de um lado, pela língua, eu estou pensando a materialidade da língua, e de outro, pelo mundo, eu estou pensando a materialidade da história. Pela sua experiência, a experiência e a praxis, justamente, por fatos que reclamam os sentidos, aí é a questão da historicidade, e também por sua memória discursiva, por um saber, poder, dever, dizer, em que os fatos fazem sentido por se inscrever em formações discursivas que representam no discurso as inunções ideológicas. Que aqui o Peixê fala, que as formações discursivas são projeções no discurso das formações ideológicas, da formação ideológica. Sujeito atalha a jogo ao acaso e também arrega ao saber a necessidade. Assim o homem se significa, se significa. Se o sentido e o sujeito poderiam ser os mesmos, no entanto, escorregam, derivam para outro sentido, para outras posições. A deriva o desvisa é um efeito metafórico, a transferência, a palavra que fala com outras. Esse com não é para outras, é com outras. Entre o jogo e a regra, a necessidade e o acaso, o confronto do mundo e da linguagem, entre o sedimentado e o assimilizar, na experiência e na história, e aí vem para mim, aquilo que eu aprendi, justamente a ideia de processo e a ideia da práxis e esse movimento que tem, e que vai dar em outra qualidade, o sujeito e o sentido se repete e se desloca. Ou se repete, ou se desloca, se repete e se desloca. O equívoco, o nonsense, chamado pelo Peixê, é o irrealizado, tem no processo polistêmico, na metáfora o seu ponto de articulação. Em termos teóricos, isso significa que trabalhamos continuamente a articulação entre estrutura e acontecimento. Nem exatamente fixado, nem a liberdade em ato. Sujeitos ao mesmo tempo à língua e à história, ao estabilizado e ao irrealizado, porque é isso, o irrealizado é muito forte no peixinho, quer dizer, é aquilo que ainda não significou. Mas que, historicamente, aí vem a materialidade, isso que eu acho a força da materialidade, ela se projeta também na história, quer dizer, é aquilo que poderá vir a ser, é o devido. Os homens e os sentidos fazem seus percursos, mantêm a linha, se detêm junto às margens, ultrapassam limites, transbordam, refluem. Você tem todos esses movimentos. No discurso, no movimento do simbólico, que não se fecha, aí vem a ideia, do Polarica, do Nietzsche também, contra o estruturalismo, que você pensa, o fechamento do sistema. Então, é um movimento do simbólico que não se fecha, que tem na língua e na história, é só materialidade. Porque essa é a diferença com o psicanalista. Que eles não vão pensar essa relação língua, história, materialidade, o simbólico para eles não é essa materialidade com a qual a gente trabalha. É outra coisa. Por isso, quando o psicanalista pergunta, nem a mesma coisa que nós estamos falando do simbólico, não. E nem quando fala do imaginário, porque o imaginário, para nós, tem que ver com essa questão da materialidade, do real e da realidade. Não é o mesmo, não é a mesma coisa de falar imaginário na psicanálise. agora eu digo, quando dizemos materialidade, estamos justamente referindo a forma material, ou seja, a forma encarnada, não abismata nem empírica, onde não se separa a forma e o conteúdo. E isso é uma grande coisa importante para mim. Forma linguística histórica significativa. e que era grande coisa, por quê? Porque os caras que vinham pela análise do conteúdo nos separam completamente. A outra coisa que eu acho que eu formulei, que o Peixê não tinha formulado desse jeito. Ele faz o deslocamento, ele não formula, mas eu saquei escrevendo, a escrita para mim é um lugar que é interessante, que você vai para ter que formular, é que o Peixê fala já desse deslocamento. Você não trabalha com língua e fala, você trabalha com língua e discurso, na análise do discurso. A grande questão justamente é por quê? Entre língua e fala há oposição, como diz o Sossier. Entre língua e discurso há uma relação que não... uma relação dentro dessa ideia da materialidade, que não é de oposição. é a língua dá as condições materiais de base para os processos discursivos. Quer dizer, ela dá as condições materiais de base para os processos discursivos. Daí que a gente não pode pensar a língua separada do discurso quando a gente pensa discursivamente, porque só interessa a língua enquanto ela entra nos processos discursivos. A língua em si, como um sistema bitstrato, para mim, não adianta nada. É só pensando essa materialidade que vai me interessar. Bom, eu volto a dizer que não é transparente. A linguagem não é transparente, mas aí eu aumento. Eu acrescento uma coisa, os sentidos não são conteúdos. A ideia é isso, os sentidos são conteúdos. Bom, aí, gente, eu não vou falar, porque senão não vai dar tempo mesmo. Eu entraria na relação com a interpretação, que está no meu livro, Interpretação, e que essa ideia de que a interpretação, ela tem a sua materialidade, que aquilo que eu falo, ela se dá em certas condições de produção, e a questão ideológica está justamente sem interpretação. Eu acho que o gancho para a ideologia na área do discurso é a interpretação, porque não é sentido sem interpretação, ou seja, não é sentido sem ideologia, porque a interpretação tem materialidade na medida em que justamente você interpreta, você interpreta, há uma diluição à interpretação, você está sempre interpretando, mas você toma como evidente aquilo que é parte do processo de interpretação, ou seja, o funcionamento da ideologia no sujeito e na língua. Então, aparece, eu digo, como sendo, como você não está interpretando, é como se o sentido estivesse lá, ou quando você interpreta, você interpreta como se o sentido estivesse lá. O sentido está se constituindo num momento mesmo em que você está interpretando, e você está se constituindo como sujeito nessa relação. Então, eu diria o seguinte, brincando, a interpretação é o lugar do crime, na análise do discurso, não é? É o lugar do crime, você não escapa aí, não é? E por isso que parece ser interessante a falar sobre interpretação, a diferença do Hermonelcha, que procura um sentido verdadeiro, e do analista de conteúdo, que acha que o sentido é o conteúdo que está atrás do texto, que na verdade ele já projeta na medida em que ele parte de uma teoria que já previu o que ele vai encontrar ali, e que ele finge encontrar, atravessando a língua, como se ela não tivesse materialidade. era isso que vocês queriam? Uau! Hã? Porque eu não sei. Ah, está dando elogio. A mestra, mas a mestra sofre muito com essas coisas que ela entrou, não sei se sofre, fazer o serviço de vocês, por favor, né? porque a gente não fica aqui perdendo tempo à toa, né? Não é verdade, é muito trabalho, é muito trabalho, porque essa seriedade que eu vejo em vocês, eu vejo as pessoas com que a gente tem trabalhado aqui, eu não estou dizendo que os outros, porque me chamaram de não séria lá no começo porque eu não era linguista, então eu não gosto dessa palavra, porque eu também posso estar usando, da mesma maneira que usar para exercer poder, e por isso que eu fico quieta às vezes, então eu não falo assim, ah, eu já pensei que é dona da máscara do discurso, então eu fico quieta, eu não sou dona da máscara do discurso, agora, mais, há mais do discurso e há mais do discurso, né? E eu acho que a gente, aquilo que eu falo que o Roland Barthes me ensinou, eu acho muito bonito, ele fala, você não pode, não tem que impor as suas ideias, você tem que sustentá-las. Então é isso que eu acho, né? Quer dizer, ler os originais, ler as coisas que estão acontecendo, falar de uma coisa sem ter lido e falar que, porque já está interpretado justamente, né? Então você já vai entrando na coisa de segunda mão, quer dizer, não, procure ler, procure ver, isso que eu percebo, as pessoas não sabem quantas relações eu fiz para poder enunciar uma coisa, às vezes está enunciado de algum jeito que, pô, mas tantas leituras estão atrás daquilo, né? Que as pessoas às vezes não também nem têm o dever de recuperar. Mas ao ler, aquilo pode sim, de repente, produzir um efeito, porque eu acho isso lindo, né? Que aquele, o investimento que está na formulação, ele produz efeitos às vezes muito divergentes para uma pessoa e para outra. Então, isso que eu falo, acho lindo, que o cara que fez o balé, lendo meu livro sobre o silêncio, ele percebeu lá coisas que eu acho que ele, como coreógrafo, percebeu, que estavam lá, sim, mas que nem, não eram nem um pouco consciente em mim, mas eu, quando criança, a coisa que eu mais queria era ser dançarina, quanto a parte que eu queria ser. E meu pai, meu pai não deixou, por quê? Italiano, meu grande, isso aqui, esse bravão, imagina dançar, tem nada a ver. Então, valeu que eu dançarei bem, né? Não, 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 o silêncio, ele botou, fez uma coreografia, uma coisa que eu não imaginava que pudesse ter uma coreografia. Então, isso que eu quero dizer, o sentido, ai, é lindo isso, eu acho, né? Que os sentidos, eles, ai, eu não sei o que eu quero dizer, mas é assim, quer dizer, eles não estão aí, já, eles não estão fechados, é algo a se conquistar, né? E a análise do discurso ensina isso, né? Você tem que conquistar o sentido, né? E você mesmo, no mundo e tal, não está já, né? Ele finge que está, mas não está. E a gente tem que encontrar saídas, encontrar percursos, encontrar processos, né? É isso. que a gente tem que encontrar, né? E aí,